Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao canal Clinicando e ao meu site pessoal também, porque eu estava vendo aqui a internet, o Facebook e tal, e comecei a ver que estão fazendo propagandas de um medicamento para tratamento de dores articulares, reumatismos e tal. E tudo isso sendo endossado pelo médico Drauzio Varela. E eu tô ficando assustado, porque eu conheço o Drauzio na filosofia dele de trabalho, e ele nunca faria esse tipo de propaganda sobre remédio. Então ele não está levando dinheiro pra fazer isso, aliás ele fala o contrário, que ele não apoia esse tipo de propaganda. Então estão usando o nome dele pra divulgar na internet, como se ele estivesse recomendando ou endossando os medicamentos pra tratamento de dores articulares. E isso é uma fake news. Pessoal, para de compartilhar isso, para de curtir, de encaminhar pra alguém, porque essa propaganda é enganosa, é falsa. Ele não endossa esse medicamento ou qualquer outro. E eu estava vendo aí o Roda Viva, que foi ao ar dia 10 de fevereiro, entrevistando ele, Drauzio Varela. E ali tem um pedaço da entrevista que ele fala exatamente isso. Então eu queria que vocês dessem uma assistidinha rápida no que ele pensa sobre isso. Olha só. Eu volto a e-mail e aparece na internet publicidade de um medicamento que eu aconselho tomar. Nunca na minha vida fiz propaganda de remédio e nunca farei, porque é absolutamente antiético. No meu portal de saúde aparece lá, doutor Drauzio não faz propaganda de remédio. Não compre, não compre. E as pessoas compram. É um dos remédios que eles dizem que eu recomendo pra dores. Imagina, duas, todo mundo tem duas. É um remédio que a gente conseguiu dar no fantástico, falar, olha, é um absurdo, isso é mentira, é um golpe. Eles trocam o nome do remédio. E no dia seguinte começa tudo de novo, é enxugar gelo. Sabe, são malandros, são estelionatários que dão esse golpe nas pessoas incautas. É isso, pessoal. Evitem esse tipo de fake news, avisem os colegas e parem de encaminhar esses absurdos. Espero ter contribuído aí com essa dica e continue nos acompanhando no canal Clinicando. Um abraço.